Nós vamos ouvir a palavra de Deus, o recado do Senhor através do Paulirão. Paulirão é membro da nossa igreja, formado pelo Seminário Teológico Batista de Teresina, e ele nos trará o recado de Deus. Paulirão. Boa noite, então, queridos irmãos, amigos. Então, como foi nos dada a missão aí de trazer a reflexão, mas de costume, como de costume, nós utilizamos o texto, né, da Devocional do Dia. Então, o texto de hoje, como o pastor já adiantou, o tema é A Cura Está Dentro do Lar. E a autora do texto de hoje é a irmã, a nossa querida irmã Kátia Dantas, né. Bom, o que é que diz aqui? Eu vou ler aqui o texto, apenas um versículo do texto, para não ficar muito extenso. Exatamente no capítulo 5, né, de 2º Reis, e o texto aqui da Devocional é 2º Reis 5, de 1 a 16, mas eu quero ler apenas o verso 3, que diz assim, Bom, esse texto que a irmã trouxe aqui para nós, foi iluminada, tem tudo a ver com a situação que nós estamos vivendo, né. Essa situação de isolamento, apesar de, graças a Deus, ter essas portas, né, de conexão entre os irmãos, mas é um texto que tem tudo a ver com o que nós estamos passando. Então, eu gostaria que você ouvisse atentamente, abra seu coração, sua mente, para entender, refletir, no que esse texto tem a dizer para nós nesta noite, né. Então, diz assim, Tenho pensado em como Deus tem um jeito todo especial para colocar as coisas no lugar. Sem dúvida, são muitos e desastrosos os efeitos do coronavírus. Mas gostaria de refletir hoje com você sobre um efeito que tem me ensinado muito e me feito glorificar a Deus, nos encontros, nos lares. É inevitável não esbarrar no cônjuge, no filho, na avó, no avô, por mais que seja a casa, por mais distrações que tenhamos nos quartos, uma hora a gente esbarra com alguém, na cozinha, na sala, na varanda, no quarto, até mesmo aqueles que ainda seguem trabalhando fora de casa, quando voltam, encontram os demais que ficaram em casa. Não tem saídinha de shopping, o cinema, a igreja, a casa do amigo, a casa da mãe. Quando muito, algumas idas ao supermercado, mas sempre muito rápido. Acredito que tem sido difícil para alguns retomar o diálogo, saber do outro ouvir, falar para o outro, o olho no olho pode fazer, trazer à tona muitas coisas adormecidas ou colocadas para baixo do tapete. E é por isso mesmo que eu vejo esse momento como um grande, uma grande oportunidade de Deus para nos curar em família, por meio da família e dentro da família. Na mão, precisou ouvir alguém de dentro da sua casa para ser curado. Uma pessoa improvável para sua cura. Visto que, pelas posses e posição que ele tinha, já deveria ter tentado de tudo para ficar curado. uma menina israelita, uma prisioneira de guerra, e que estava dentro da sua casa, foi quem lhe deu orientações e esperança para a cura. curando nossas dores, nossas mágoas, nossos rancores, decepções, frustrações. Nos curando uns aos outros, e curando nossas famílias, por meio da família. Mas para que a cura aconteça, precisamos fazer com o Naamã. Ouvir as pessoas que estão dentro das nossas casas, nos nossos lares. E para ouvir, temos que nos aproximar, olhar no olho, e acreditar, e dar crédito. E para isso, talvez seja preciso perdoar e pedir perdão. Um tempo de arrependimento e encontros. Tempo, também, para descobrir o que importa. O que temos de valor. O que vale mais. O que dá sentido à vida. A cura de Naamã começou em casa. Ouvindo e acreditando naquela menina. E eu? E você? O que temos feito com os encontros dentro dos nossos lares. Temos parado para ouvir aqueles que estão dentro de casa. Temos olhado nos olhos. Temos pedido perdão e perdoado. Temos curtido a presença, o sorriso, o olhar, as manias. Ou estamos somente esbarrando nos outros. Que Deus faça um renovo neste tempo. A começar em mim. Que sejamos sensíveis à sua voz. E que aprendamos a nos encontrar. E não apenas esbarrar. Com nosso cônjuge, filhos, pais. E que quando tudo isso passar. Tenhamos lindas histórias. De cura para contar. Mas, sobretudo, lindas histórias de amor. De como amar mais. E de como nos deixar amar mais. Ou seja. Nesse momento em que nós estamos. Dentro de uma espécie de casulo. Porque estamos presos. E é nesse momento em que nós. Deixamos a agitação do dia a dia. Nossas tarefas. Trabalho, escola. Etc. E aí nós passamos a conviver mais intimamente. Com nossos próprios familiares. Com as pessoas que estão dentro de casa. Muitas vezes nós. Deixamos passar alguma coisa. E esse é o momento. Para a gente refletir. E entender que Deus está também nos falando. Num momento tão difícil como esse. Deus também está mostrando algo de bom. Num momento tão difícil como esse. Então que Deus. Pois. Abra nossos corações. Para refletir sobre isso. Essa mensagem que a irmã. Kátia escreveu. É propícia para o momento. Nos faz refletir. Sobre como estamos convivendo. Se realmente estamos amando. Nossa família. Nosso cônjuge. Nosso filho. Nosso pai. Se realmente é isso. O que importa então? Qual o verdadeiro sentido de tudo isso? Então que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Obrigado a irmã Kátia. Por ter escrito essa devocional. E eu e você precisamos nos perguntar. A pandemia vai passar. Em muitos lugares as pessoas já estão retomando a rotina. A nossa hora de retomar vai chegar também. E quando chegar. O que vamos falar de casa? Do nosso lar? O que vamos dizer do tempo que ficamos confinados? Para alguns nós estamos em prisão domiciliar. Para alguns é um presídio a casa. E até parece que estamos com tornozeleira eletrônica. Porque quando saímos por aí o celular já indica que a gente saiu e está fora de casa. Somos acompanhados, rastreados todo dia. E isso pode parecer para muita gente que o lar se tornou lugar de prisão. Quando Deus nos quer o lar como lugar de cura, de salvação. Não esbarre apenas nas pessoas dentro de casa. Não apenas de encontro. Mas encontre. Converse. E que depois dessa pandemia você tenha, como disse a Kátia, histórias lindas para contar. Do que aconteceu dentro da sua casa. Da bênção que foi. Do renovo que foi. O tempo que você esteve dentro de casa. Que não seja para separação. Que não seja para distanciamento. Que não seja para dizer... Ah! Mas que seja para dizer... Que bom que nos encontramos e estamos juntos. Que bom que nos completamos e nos ajudamos e nos apoiamos. Que esse seja um bom tempo para você. Que bom Tchau, tchau.